Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei porque a gente cresce E não sai da gente esta lembrança Aos domingos missa na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz No meu pequenino miraliz Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda garotada Quantas travessuras eu fazia Jogo de botão pela calçada Eu era feliz e não sabia Que saudade da professorinha Que me ensinou o beabá Onde andará, Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda garotada Eu, igual a toda garotada Eu, igual a toda garotada Legenda Adriana Zanotto